Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Dalva, dia 7 de julho, o Ministério Mudança de Vida dá início aos 52 dias para restauração. A senhora já está no Ministério Mudança de Vida há anos e nesses anos todos já participou de vários propósitos. Compartilha conosco a importância desses propósitos de fé na sua vida. Bispo, todos eles são muito importantes na minha vida. O projeto de conquista dos 52 dias e o da mudança, mas os 52 dias ficou marcado na minha vida. Não só na minha vida, como na vida da igreja e na vida da minha família. Vários milagres, né? Aconteceu na minha vida, nos projetos, mas nos 52 dias foi um milagre extraordinário, assim, que surpreendeu até a medicina. Todos os anos eu internava, todos os anos eu passava o meu período do propósito dos 52 dias no hospital, ou no começo ou no final. Em 2020, eu fui levada para o hospital de base, sem andar, não mexia. O dedo do meu pé, né? Lá foi diagnosticado uma lesão na medula, foi uma inflamação que eu tive e que eu não iria andar mais. Já vinha o médico lá do intestino para já me colocar uma bolsa de colostomia, lá eu estava usando sonda, porque eu não conseguia evacuar, eu não conseguia fazer xixi, então tudo isso foi colocado em mim. Quando o médico me disse que a minha vida seria numa cadeira de roda para o resto da vida, não aceitei. E foi aí que eu lembrei do testemunho do bispo Murilo, né? Que a bispa sempre relata esse testemunho. E no momento que ele me deu esse diagnóstico, né? Eu já entrei em contato com o pastor, com o pastor Divaldo, e já passei para ele o que o médico tinha me falado. E ele não aceitou também, já pediu para que a igreja, com os obreiros, né? Jejuasse por mim, intercedesse por mim. E dentro daquele hospital, foi difícil? Foi fácil? Não, mas também não foi difícil, porque ali eu comecei a levantar um clamor, três vezes ao dia, a partir da manhã, na hora do café da tarde, antes de eu dormir, né? E as pessoas que estavam ouvindo aquela oração dos outros quartos, vinha até a porta onde eu estava, né? A gente estava em três pessoas internadas, e eu falei para Deus que eu sairia no dia 20 de agosto do hospital. E eu orava, orava, e todos os dias recebendo mensagem, eu passando mensagem, o pastor disse para mim, quando você começar a mexer os pés, você faz um vídeo e me manda. Aí tinha fisioterapeuta, né? Que ia lá, me ajudava na fisioterapia, eu descia da cama com a ajuda das pessoas, eu ia para o banheiro numa cadeira de roda, e chegou um dia que eu falei, não, em vez da cadeira me levar, eu vou levar a cadeira. Eu desci da cama sozinha e fui para o banheiro empurrando aquela cadeira. Lógico, tinha gente do meu lado ali, né? Com aquele cuidado todo para mim não cair. E chegou o momento que a fisioterapeuta veio e me colocou no chão para me dar os meus primeiros passos. Aí eu peguei e falei para ela filmar, para me mandar para o pastor, que eu já estava conseguindo andar devagarzinho, mas eu estava andando. Quando chegou na segunda-feira, à noite, a enfermeira veio até mim e disse para mim que eu teria que pôr um scalp na veia do pescoço, porque já não tinha mais veia. Estava arrebentando todas. Eu recusei, não queria deixar, passou um fim pela minha cabeça, e ela falando que eu tinha que aceitar aquilo dali, e eu falava que não, debatendo com ela, que na minha veia do pescoço eu não ia colocar aquilo. Quando veio uma voz muito forte, nitidamente, parecia que era um homem falando no meu ouvido, que disse para mim, obedeça, se você quer o teu milagre, se obedeça. Eu virei para ela e falei, enfermeira, pode colocar, pode pegar a veia do pescoço. Quando Deus manda, nós temos que obedecer. E fiz todo o processo certinho, e quando chegou na quarta-feira de manhã, eu liguei para minha filha e falei, pode me buscar, que eu já estou de alta, sem médico passar, sem nada. Eu já tinha determinado que eu iria terminar os 52 dias na igreja. Ela chegou até lá, o médico não tinha passado ainda, né? Uai, mãe, você mandou vir te buscar? Aí chegou todos os médicos, viu todos os exames, falou que não poderia me dar alta, porque eu não estava conseguindo ainda fazer as minhas necessidades sozinha. Eu falei, não, eu vou embora hoje. Ele, não, você não pode ir embora. Foi quando ele entrou em contato com o outro médico, né? E voltou e falou, não, você vai receber alta hoje. Para mim foi assim, um motivo de muita alegria, né? Porque quando o pastor me mandou a mensagem, ele disse para mim, Dalva, hoje, esse ano, esse mês, foi o último mês que você internaria por essa enfermidade. Você não tem mais nada e você está curada. Eu tomei posse daquela palavra, tomei posse daquelas orações que ele me enviava todos os dias, né? Vim embora. Primeiro lugar que eu vim antes de eu chegar na minha casa foi na igreja. Vim na igreja, eles me atenderam, né? Porque eu estava de volta naquela data. Uma pessoa assim, que ela não sentia mexer o dedo do pé, eu não poderia calçar um calçado, eu não poderia calçar um chinelo, né? Porque não segurava no meu pé. No final do propósito, eu subi por essas escadas, né? Com a ajuda de alguém ali me apoiando, mas eu subi, eu desci. Quando eu estava descendo, toda a igreja bateu palma, mas eu não vi só as pessoas ali batendo palma. Eu vi uma multidão de anjos me aplaudindo, mas não era para mim aqueles aplausos. Aqueles aplausos que ele estava dando era para o meu Deus, para o nosso Deus, o Deus que fez o impossível acontecer na minha vida. Dalva, você recebeu sentenças, né? A palavra do homem é que a senhora não iria mais andar. A senhora pode dizer que se não fosse a fé, o espírito, os ensinamentos que a senhora recebe aqui no Ministério mudança de vida, o desfecho seria esse? De cadeira de roda, a camada, se não fosse essa fé, esse teria sido o seu fim? Sim, seria o meu fim, porque em vez de eu ajudar as pessoas, eu estaria sendo ajudada. A senhora pode dizer como Davi, né? Pereceria, sem dúvida, se não cresse. Como creu, a senhora está aqui, ó, de pé, para glorificar o nome do Senhor Jesus e dizer a essa pessoa que nos acompanha, acompanha o seu depoimento, que não há nada impossível para Deus. É isso? Nada é impossível para Deus, desde que você crê. Porque se você for esperar o milagre, mas se você vai ficar de braço cruzado, nada vai acontecer na tua vida. Você criou, você determinou, você não aceitou as sentenças e Deus honrou a sua fé. Sim, com certeza. Eu coloquei minha fé em ação, né? Tomei posse, mesmo com a dificuldade que eu tinha, que a pastora me buscava para vir no esculto, eu cheguei um dia e falei, não precisa de mim buscar mais, né? E eu vou vir sozinha. Lembrei naquela passagem do paralítico, com os quatro amigos, subiram até o telhado, destelhou e desceu ele por um lençol. Então eu falei, pastor, não precisa de mim buscar mais. Não, falei, não precisa de mim buscar mais, eu tenho que exercer minha fé, eu tenho que colocar minha fé em ação. Eu vinha devagarzinho, vinha devagarzinho, mas ali eu consegui, porque se eu fosse ficar esperando o carro me buscar, carro me levar, eu estaria acomodado e eu não ia conseguir nada. Então a gente tem que colocar a nossa fé em ação. E tudo isso, isso foi no propósito de 52 dias. A partir desse dia, do dia, do mês de agosto, né? De 2020, nunca mais eu internei, nunca mais. Então, cada ano que cabe o propósito de 52 dias, eu agradeço a Deus. Muito obrigado por mais um propósito que eu passei em seu hospital. Chega no final do ano, na virada, eu também agradeço a Deus, eu mando mensagem pra ela, agradecendo a eles, porque foi com a ajuda deles que me ajudou a fortalecer a minha fé, renovar a minha fé a cada dia mais. Sem contar os outros milagres, né? Que eu também fui diagnosticada, com o nervo do meu olho, né? Óptico secou, eu não enxergava nada, eu não via nada, 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 nada. E foi aqui que eu fui curada. Entendeu? Dalva, como um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando esta crê, o que a senhora diz pra aquela pessoa que tá desenganada, desacreditada, desanimada, talvez com problemas graves na saúde ou em outra área, o que você pode dizer, qual a mensagem que você deixa pra essa pessoa nesses dias aí, né? Perto de iniciar esse propósito, 52 dias, qual a mensagem que você deixa? Que ela toma posse da vitória, né? Procura uma igreja do Ministério Mudança de Vida agora, já dia 7 de julho, não perca esse portal que tá sendo aberto, não perca. Entra de cabeça, entra com toda a garra, com toda a fé, agarra nesse Deus que é o nosso Deus do impossível, um Deus que quebra, ele dobra aquilo que é impossível na sua vida, ele se torna fazer possível. Toca na ordem do mestre porque ela vai ser curada. Não existe doença, não existe problema, não existe barreira que Deus não possa resolver na vida dela, desde que ela crê. Ela tem que crer, tomar posse e ter uma fé extraordinária que ela vai ser abençoada assim como eu fui, entendeu? Porque eu fui, aonde eu passo, eu conto desse milagre, porque eu vivi esse milagre. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.